Galera, vocês já pararam pra pensar que quando chegar o chat de voz no Roblox, por exemplo, vai chegar uma pessoa lá, sei lá, vai chegar o Robin Hood Gamer e vai falar E aí pessoal, vai ser todo mundo, e aí Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood, alô, alô, Robin Hood Mano, mas tudo bem, eu não sei galera, eu não sei, eu só quero ver como é que vai ser esse chat de voz aqui no Roblox E eu vou estar respondendo algumas perguntas aqui pra vocês, que vocês me perguntaram, tá bom? E galera, se vocês quiserem saber mais perguntas também, ou na verdade se vocês quiserem entender melhor sobre o chat de voz O iBugol tá fazendo bastante vídeo também falando sobre isso, então quem quiser ir lá e procurar aí, ó Ele tá fazendo muitos vídeos explicando sobre o chat de voz aí também, tá bom galera? Mas uma pergunta que me fizeram bastante aqui galera, muito, 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 é perguntando se o chat de voz vai ser grátis E eu vou estar respondendo isso aí pra vocês, tá bom? E galera, já deixa o like, se você não for inscrito, já se inscreve E clica também no sininho de notificação, tá bom? Pra quando sair vídeo novo aí, você já receber as notificações do vídeo e ser um dos primeiros a assistir o vídeo Beleza, mas vamos lá, vou falar sobre o chat de voz aí, algumas perguntas que vocês me perguntaram, tá bom? E pra quem tá meio perdido, pra quem não sabe o que que tá acontecendo, como assim chat de voz aqui no Roblox, Biel? O que 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 tá acontecendo aí, mano? É isso mesmo, foi confirmado, ué, o que que aconteceu aqui, véi? Foi confirmado o chat de voz no Roblox, não faz muito tempo, o Builderman confirmou, né? Ele, beleza Ele, ele é o dono do Roblox hoje em dia e é o Builderman, tá bom, galera? Porque eu acho que vocês sabem o que que aconteceu com o Roblox, mas isso não vem ao caso, né? Eu quero falar aqui, é sobre... Não, não, não sei completar esse mapa, não, véi Ué, mano Mas beleza, ó, vou mostrar algumas prints do chat de voz Saiu isso daí, ó Isso daqui são os mapas que estão sendo testados o chat de voz, ó Isso aqui é o ID dos mapas, tá bom? E uma coisa muito boa, muito importante também, que se vocês forem ver aqui, ó Isso daqui é de 3 meses, 4 meses atrás Ou seja, o chat de voz é uma atualização que não vai demorar muito pra chegar no Roblox Mas beleza, né? Beleza E tem também isso daqui, ó Pra algumas pessoas já está aparecendo isso daqui no celular Pra ativar, é... pra poder utilizar o microfone Ou seja, a qualquer momento aí, não sei, galera Não sei, mas eu acho que a qualquer momento pode sair os mapas aí com o chat de voz aqui no Roblox Mas no celular tá aparecendo isso daí que eu mostrei pra vocês, ó Pedindo permissão já pra ativar o microfone Pra poder utilizar o chat de voz aqui no Roblox, tá bom? Mas beleza Uma das perguntas que estão me fazendo bastante aqui É quando que vai chegar o chat de voz Já respondendo essa pergunta bem rápido Eu pensava que poderia chegar a final do ano Mas com tudo que tá acontecendo Com a evolução que já está tendo o chat de voz Porque eu percebi que o chat de voz já está sendo criado há muito tempo no Roblox Eu acredito que em torno de um mês, um mês e meio Já esteja chegando o chat de voz Ou até antes Ou até antes Eu acredito que já pode chegar o chat de voz aqui no Roblox, tá bom? Pode ser que seja antes, pode ser que seja muito depois, tá bom? Outra coisa que me perguntaram Como é que vai funcionar o chat de voz pra pessoa que fala algumas coisas que não devem ser faladas Algumas palavras erradas, se é que vocês me entendem Beleza, aqui no Roblox, se você falar alguma palavra errada, dá tags Beleza Ah, não deu tags, o que que acontece? Você vai lá e reporta a pessoa que falou as palavras Que não era pra ter falado E com isso, em breve, não demora muito a pessoa é banida do Roblox Porque ela tá falando palavras que não pode ser falada, entendeu? Acho que o chat de voz vai ser mais ou menos isso Se uma pessoa falar muito a palavra errada, o pessoal vai lá e vai ficar reportando essa pessoa Roblox vai lá, vai ver que essa pessoa tá falando coisas que não é pra ser falado E vai fazer o que? Ban! Vai dar ban nessa pessoa Eu acho que vai funcionar desse jeito aí, tá bom? Outra pergunta que estão me fazendo bastante É o que que eu acho sobre o chat de voz Bom, o que que eu acho sobre o chat de voz? E também falando sobre as melhorias do Roblox que isso pode trazer, tá bom? Chat de voz, ele foi... Roblox quer colocar o chat de voz e tem um motivo Ele quer atrair um outro tipo de público Ele quer aumentar o público do Roblox É, o Roblox quer aumentar o público Vamos dizer, a equipe do Roblox quer aumentar o público Isso já foi confirmado Ele quer todo tipo de público jogando aqui o Roblox É, criança, jovem, adulto Ele quer que todo mundo jogue Roblox Por isso que está acontecendo isso daí Essas melhorias aqui no Roblox Que é o chat de voz, tá bom? Mas beleza Calma, deixa eu ver aqui, ó 3, 2, 1 Eu tô há muito tempo tentando completar esse mapa E até agora eu não consegui, galera Que mapa grande, eu acho que ele termina ali, ó Ali, tá vendo? Ou não Ou é ali? Não sei Vou ter que descobrir Isso aqui é difícil pra mim Não sou muito bom nisso daqui não, hein Consegui, véi Ah, ainda não Ainda falta muito pra até chegar o checkpoint Por quê, véi? Esse daqui é o mais difícil Ou não Calma Beleza Tá bom A outra pergunta que estão me fazendo é se o chat de voz aqui do Roblox vai ser grátis Vai ser pago Ou vai ser pago, né? Galera, não faz sentido nenhum o Roblox colocar o chat de voz pago Zero sentido o Roblox colocar o chat de voz pago Eu compro o chat de voz e, por exemplo, o meu amigo não compra Como é que eu vou falar com o meu amigo? O que vai adiantar? É só eu pegar e ir lá no... Como é que é o nome daquele negócio lá que eu consigo falar com meus amigos? E pronto, vou lá e falo com meus amigos Por isso que... É, chat de voz aqui no Roblox vai ser grátis Galera, não faz sentido ser pago Zero sentido, não Não passou... Eu tenho certeza que isso não passou na cabeça do Roblox Chat de voz ser pago Não Como é que você vai comprar chat de voz em todos os mapas? Haja Robux Não, não faz sentido E o Roblox não vai vender chat de voz no catálogo aqui do Roblox Não, galera, não faz nenhum sentido Quando chegar o chat de voz vai ser grátis Eu vi até um administrador falando sobre isso daí Que perguntaram pra ele também Ele falou que vai ser grátis, né? Se um administrador do Roblox tá falando isso, é verdade, certo? Mas que isso? Tomei um susto aqui, véi Ó, se tiver chat de voz aqui eu já ia falar E aí, mano? Aí ele ia falar E aí, véi? O que tá acontecendo aqui, véi? Eu não tô conseguindo completar o mapa, vambora Gastar mais 50 Robux Não, não vou, não Tem dinheiro pra ficar gastando aqui toda hora, não Ó, eu vou conseguir completar agora Vocês vão ver, galera Agora eu vou completar Ou não Não aguento mais gastar Robux aqui, não Já gastei uns 100 Robux aqui, galera Ou mais Acredito que eu já tenha gastado mais de 100 Robux aqui Eu peguei o checkpoint aqui Peguei, beleza Ah, ele gastou Robux também, não É, todo mundo aí tá gastando Robux Quer dizer, todo mundo não Só eu e essa pessoa aqui Beleza Eu não sou nem um pouquinho bom nesses mapas, galera Mas galera Comenta aí se você tiver algumas perguntas Sobre o chat de voz aqui do Roblox, tá bom? Que eu vou estar respondendo vocês aí, beleza? Comentem aí Calma E aqui, como é que faz? É, conseguimos Comenta aí se vocês tiveram algumas dúvidas sobre o chat de voz Que eu vou estar respondendo vocês aí, tá bom, galera? Mas queria mesmo era responder aí se me perguntaram se o chat de voz vai ser grátis Sim, vai ser grátis Não faz sentido nenhum, galera Não faz sentido ser pago o chat de voz, tá bom? Vai ser grátis Vocês vão ver Zero sentido ser pago Zero sentido Mas vamos esperar chegar, galera Eu acredito que É aquilo que eu falei Em um mês, um mês e meio Mas pode ser, galera Que do nada, qualquer dia eu entre no Roblox aí E já tenha mapas com o chat de voz Pode ser que isso aconteça E eu quero que isso aconteça Eu quero que o chat de voz chegue bem rápido aqui no Roblox Bem antes do que esperávamos Mas aí eu já não sei, né? Temos que esperar pra ver o que vai acontecer, tá bom? Mas beleza, galera Comentei se vocês tiverem alguma dúvida sobre o chat de voz Aqui no Roblox Que eu vou estar respondendo vocês aí, tá bom? Então é isso, galera Muito obrigado quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou!